Eu não sei Vai então Encosta lá Encosta lá Vai Encosta lá Olha aí pessoal Bota a mão na cabeça ali Olha lá Olha aí Pega o celular dele parceiro Não, não, não Não, não, eu tenho direito de expressão Mas eu tenho Filma aí então Filma aí Pode filmar Filma aí Bota a mão na cabeça aí Filma aí Filma aí Entrelaça os dedos Entrelaça os dedos Olha lá Vem apertar minha mão Olha lá O cara está apertando minha mão Isso é abuso de autoridade É abuso É abuso de autoridade O cara é guarda municipal É Sou mesmo Pega o documento seu para mim Documento de veículo e habitação Aqui é Aqui é São Paulo Continua filmando Continua filmando Não pare de filmar Pega o documento de veículo e habitação Vamos parceiro Eu vou remover seu caminhão Vamos Vai remover porque é Vamos ser transporte para aquele viário lá Eu não transpus Olha rapaziada Eu estou aqui na cidade de Andradas Vamos parceiro Eu não posso passar a cidade Não tem nenhuma placa comunicando Que eu não posso descer a serra Filma ele para mim também Por favor Não tem nenhuma placa comunicando Que eu não posso descer a serra Você não viu lá na autônoma Lá em Poços de Calda Vamos parceiro Lá em Poços de Calda Vocês viram que o guarda municipal fez aqui comigo Nossa Não pode filmar Daniel Não pode filmar Pega o documento do veículo da habitação Tá achando que eu tô falhado Acho que você tá trabalhando É Você não é cara É um guarda municipal Meu Deus Só pobre mano Você sabe que é a guarda municipal? Eu estou trabalhando Não Lógica Não 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 Lógico Ele desrespeitou a menina A partir do momento Não 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 Desculpa Eu estou falando na boca Você viu Ela parou Ela parou Ela parou Ela falou assim Trabalhando Poços Acho que você precisa disso Entendo Poços É a força Dá o documento seu aí Vai dar ou não? Vou ser preso Vou ser preso Acredita? Continua filmando aí Que nem vai jogar na rede O senhor pra mim Por favor também Como o senhor tá filmando Você é testemunha? Não Só pra ver aqui como o senhor Ele tá achando de perto O Salve 21,98 Que nunca acessa a cidade E De moradores E quem tá tá pensando Serviço e trabalhando Ele já invadiu várias vezes Da vulgarita Não obedecendo a ordem Do agente de trânsito Que é o guarda municipal Eu escutei ela falando Mas o senhor Eu tô até falando pra ele Ele tá conversando Ela falou assim Moço Se você atravessar eu vou ter que murtar Tem câmera aqui Não O meu eu não vou autorizar Atravessar Se atravessar alguém Oi? Eu não vou Eu não vou poder passar aqui? Não Não tá podendo Por causa do decreto municipal Mas Ah eu não Seu cara Eu vou ligar Liga pra quem você quiser Liga pra polícia militar aí Você falou que ela não É só policial militar Liga pra polícia militar aí Essa habilitação não é minha, Dani? Não Ela liberou pra postar lá, cara Só que não é a primeira vez Só que não é a primeira vez Não é a primeira vez que você dá trabalho Abre a caçamba lá pra mim Pode vir, parceiro Abre a caçamba lá pra mim Olha só pra você ver, ó Ó, ó Ó o dia a dia do caminhoneiro aqui, ó Filha de quem não obedece O cara vem O cara vem Enfiar arma na minha cabeça Ele acha que eu sou bandido Ou bandido mesmo Ou você Não vai enfiar arma na cabeça Pode vir Vem não, pode fechar aí Olha lá, rapaziada Caminhão, ó Colchão aí, ó Dia só de casa aí, ó É isso aí que nem recebe, ó Ó o apoio que nem recebe, ó Ó o apoio que nem recebe, ó Esse é o apoio que nem recebe, ó Isso porque Estão pra Pra nos ajudar na estrada, né? Pra ajudar quem respeita a lei Quem respeita a gente Entendeu? Você mesmo que falar de guarda municipal aqui Desacato Vai ser conduzido por desacato agora Desacato é o quê? Vai ser conduzido por desacato Vai ser conduzido por desacato Aqui, Miguel Cadê o documento meu Do caminhão? Vai ser conduzido Seu caminhão vai ser guinchado Como vai ser guinchado? Vai ser guinchado? O porquê? O porquê? Ah, para com isso Você respeitou a ordem? Ela respeitou? Ela liberou eu Ela liberou eu Quantas vezes vai que você já está respeitando as ordens? Quantas vezes já passou que sem respeito? Segunda vez Segunda? É a segunda vez É a segunda vez É a segunda vez Você prova que eu passei mais vezes? Tem câmera na cidade Prova? Então eu quero ver você provar então Ah, vai ser Ah, vai ser Ah, vai ser Ah, vai ser Ah, está atrás das roxas aqui Ah Vai desacato, meu caminhão Eu vou desacato também Vai fazer ele, velho Isso aqui vai cair Você vai ver Vai estourar Cabo o que? Pontes? Guarda Municipal Pontes Daqui da cidade de Andradas Tem alguma coisa irregular aqui, Pontes? Hã? Não respeitou o decreto 21-29 Não respeitou os agentes da Guarda Municipal de Andradas Pela segunda vez consecutiva O senhor mesmo afirmou Você acabou de falar que você nem me conhece? Eu não te conheço, mas eu sou seu amigo Mas como que você falou? Eu sou seu amigo? Mas, lógico que não Eu nem quero um amigo como você Muito menos eu Muito menos eu Muito menos eu Quer apontar uma arma na cabeça no cidadão e bem? Eu não sei Hã? Eu tenho uma estrela na testa para saber se é de bem ou não É? Por que você não obedeceu a hora? Acho que de bandido mesmo você não coloca a arma Não? Tem certeza? Eu acho que sim Será que eu estou aqui na sua? Não sou do salário não Não sou do salário não Aí ó Dizem o que vai ser Meu caminhão vai ser preso É... Conceito indivíduo também CMA? Pode puxar lá Graças a Deus aqui é limpo ó Sempre trabalhei desde criança ó Meu nome é Limpo Nunca roubei uma agulha de ninguém Sempre trabalhei hein Segundo, sétimo, oitavo, oitavo, o primeiro Quer tele? Entendeu? Terceiro, segundo, o terceiro, oitavo, o sétimo, o sexto, segundo, sétimo, oitavo, oitavo, o primeiro O segundo, o segundo, o oitavo, o oitavo, o oitavo, o primeiro É, pessoal pulgado, se não quer respeitar a lei Tô fazendo entrega aqui em Minas ali, como é que eu vou passar por onde? Você tem opções Eu já tinha sido avisado Você acompanhou ele lá dentro do caminhão? O que ele tá prendendo no meu caminhão, ó? Tem gatinho, velho Hã? Quatro, 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 quatro Sétimo, oitavo, oitavo, o primeiro Oi, Júlia Filma ele também pra mim a cara de cidadão É, sim, eu achei Eu tô preocupado com o caminhoneiro Sim, eu tô preocupado com os caras que... Queria que passasse fome esses caras, velho Pra eles dar valor no caminhoneiro Eu tô rindo esse pau rindo, cara Por isso que eu... Falo que você é Eu vou levar por desobediência Vai ficar tranquilo Tá consultando, mas a gente vai pra delegacia fazer uma bela Aí você vai me levar a força Sim, se eu não for, vou te levar a força Posso? Eu só posso com o que você quiser contribuir Ah, meu Deus do céu, velho O que eu vou falar, né? Aí, rapaziada Depois você vai jogar no grupo aí, ó Vocês espalhem aí, ó Grupo GFM aí, ó Aqui em Andradas, Minas Gerais Ó, vou desligar aqui, ó Já já mando mais informações aí Tá bom